Feliz aniversário! Uma mensagem para todos os dias. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Sabe quantos dias você tem? Dependendo de quem responde, poderão ser muitos dias ou poucos dias. O texto do Salmo 90, versículo 12, nos chama a atenção. Ele revela que as nossas experiências podem sim ser utilizadas ao nosso favor. O salmista, neste texto, pede a Deus que o ajude a contar seus dias. Perceba aqui que um adulto está pedindo ajuda para contar. E é isso mesmo que Deus espera que você também faça. Que busque a ajuda necessária para trazer de volta à memória todas as suas experiências de vida. Tanto as boas quanto as ruins. Contar, neste contexto, significa refletir o quão perto ou distante de Deus você tem caminhado. Faça uma retrospectiva de tudo. Uma reflexão sobre como você tem vivido a sua vida. Colhe os bons frutos se puder trazer algo de proveito para a sua alma. Mas, lembre-se que foram as suas escolhas que determinaram o peso da balança dos seus sentimentos. Portanto, um coração sábio aprenderá que os dias passados são uma prova irrefutável de que, se você chegou até aqui, foi porque o Senhor é bom e misericordioso. E o que Ele espera de você nesse dia? Que você reconheça que é um pecador e que precisa de salvação. Um pecador que adquire um coração sábio é aquele que se arrepende e busca a salvação em Jesus Cristo. Ele entenderá que o dia de hoje é mais uma nova oportunidade que Deus lhe dá. Para que você se volte para Ele. Os dias continuarão passando e o último deles também passará. Vale a pena intensificar a sua busca por Deus. E se ainda não o fez, hoje será o melhor momento para você começar. Feliz aniversário. Que Deus abençoe o seu dia. E se inscreva no canal.